LIMPO LIMPO O que é isso ali? O que foi? Olha lá, uma mala? Uma mala lá em cima? Tem uma mala ali, cara. Parece de médico, mano. Sim. Bota a mão não, mano. O que foi? O que foi? Segura. Bruno. Tem um monte de papel aqui, mano. Tem mais coisa aí? Fala, galera. Eu sou o Boto PC. Eu sou o Bruno. E eu sou o Gu. E junto nós formamos a equipe Caçadores de Level Elite. São os mais brabos. E bom, galera. Como vocês viram já no começo do vídeo, né? Vocês viram que a gente encontrou essa mala. Eu relutei pra caramba pra não trazer pra cá. Tipo o Bruno falou, leva. Eu falei, tá bom. Mano, porque são pistas. Não quero que vocês levem a mal a gente. Mas são pistas. A gente, ah, mas estão levando coisa. Mas a gente tem que levar pra estudar bem pra depois o Renato ir lá e resolver o B.O., tá entendendo? E bom, vocês viram. A gente encontrou essa mala. A gente não abriu. Vai abrir junto com vocês. Pra pegar também a nossa reação, né? Essa mala ficou comigo. Essa noite deixamos no carro. Levei pra casa. Mas ela ficou no meu carro. Ela não subiu, entendeu? Mano, agora tá aí. Quero abrir com vocês. Vamos abrir essa mala. E igual o Boto falou, a gente encontrou essa mala na lenda do manicômio. Aparentemente seja a mala de um dos médicos da época. Eu trabalhava lá. Porque é uma mala de couro. E a gente abriu ontem lá na lenda e deu uma olhadinha. Só que a gente não viu tudo. Olha como tá velha, galera. Tá muito velha. Tá muito. Essa mala aqui devia estar lá. Não, na verdade essa mala apareceu lá. Porque ela não tava lá antes. Enfim. Então, bora abrir. Mas já notaram que as coisas somem e mudam de lugar? Vamos abrir? O que é isso? Esparta. Não. Esparta. É a marca da mala. Pode. Tá. Então, galera. Ó. Vamos abrir aqui a mala. A mala... De uma médica. De uma médica. De uma médica. Galera. Olha isso, mano. Júlio, eu vou até pegar a câmera aqui do Lomba. Quero gravar aqui pra vocês. Olha isso aqui, mano. Vixe, vai quebrar a mesa assim. Quebra a mesa. Olha isso aqui, mano. A mala de uma médica. Não. Ah, mas vai ter que ir lá. Pega sem, cara. Pega o quê? Pede licença. Ah, licença. Não tô entrando em lugar nenhum. Nossa, pô. Não, mano. Aqui, ó. Vi, ó. Tem uma máquina de coisar foto. Sério? Olha aqui. Nossa, mano. Antigaça. A Dani vai gostar disso aqui. Caraca, mano. Então, vamos colocar... Vamos tirando as coisas aqui. Tem mais coisa. Tem mais uma câmera aqui vendo. É, tô vendo. Já tiraram o filme. Ah, essa... Essa era de filme. Não é do teu templo. É do Lomba, na verdade. Nem meu não é. Mas... Tiraram o filme dela, ó. Mas é antiga, mano. Mano, tem mais coisa aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é a capa da mala. A capa dessa máquina. Da máquina da mala, ó. Olha que legal. Mano, olha o tamanho dessa câmera aqui. Mano, por que que eles chamam câmeras assim? Mano, mas... Eu sabia que eu... Posso falar um negócio? Sério? Pra trabalhar com as pessoas especiais. É louco, né? Na verdade. Os caras filmavam pra ver se os caras tão evoluindo. Sério? Sério. E em muitos lugares até eu vi um documentário. Nas antigas, os caras filmavam até porque os caras faziam... Vocês sabem? Os caras faziam atrocidades. Os caras faziam... Claro, é. Limpa aí. Ah, não. Bom. Mas será que eles têm filmado isso, mano? Aí que tá. Se tiver uma fita... Galera, essa câmera é muito... Vê se tem a câmera mexer, né? Como que é? Aqui, ó. Aperta do lado aqui, ó. Aí. Meu Deus, não vai. Não vai. Não vai. Se tiver uma fita, mano. Isso aí é... Bom, mas você que é do tempo, você não sabe? Acho que é assim, ó. É que ela é velha, né? Deve estar travado. É, mano. Enfim. Enfim. Vamos guardar se a gente achar uma fita. Não é pra quem entende isso aí. Mano, é? Se tiver uma fita... É, eu tô quase quebrando a máquina aqui. Mas enfim. Vamos ver. Vai aqui, né? Olha, mano. Olha os comandos aqui. Quatro. Olha aqui. Não sei. Não tem nada. Não, não, não. Ó, então, uma câmera grande. Agora eu não tô entendendo. Uma garrafa. Uma garrafa, duas garrafas. Uma garrafa, duas garrafas. Posso que a médica era o Cola, então? Três garrafas. Opa, opa. Uma foto. Isso que eu posso mostrar. É um maquinário, parece? Maquinário. Ó, uma foto. Essa foto aqui... Mano, tem um remédio aqui. Otomixing. Isso aqui eu já tomei, velho. Tá doido? Aqui, pra doido. Eu não sou doido. Calma aqui. Ó, ó, ó. Isso aqui é... Esse bagulho bom, mano. Esse barulheiro, né? Estranho. Não sei. Então eu vou pesquisar, mas... Ó, tá, enfim. Aqui... Mano, tem algumas fotos, mano. Vou pegar aqui essas fotos. Galera, a gente vai mostrar tudo que tinha dentro da mala, tá? Cara, olha... Olha aqui, mano. Nossa, é antigo pra caramba. As... Será que é de lá? Ó, são fotos, galera, de máquina, mano. Tipo, muitas máquinas. Eu não entendo, ó. Tipo, não sei qual que é a lógica, tá ligado? O bagulho. Mas, ó... Mas, ó... E... Mano, tem... O que que é corticoides? Não sei. Ele é um remédio pra inflamação. Ah, acho que às vezes a enfermeira tá... E infecção com presença de bactérias. A enfermeira tá com... Um bagulho não, com o zóio. Mano, o que que é isso? Uma carta, parece que... Ai, tá contrário. É uma ficha. Mano, mentira. Se tiver bagulha, meu... Se tiver bagulha, meu... Sério? O que é isso? Mentira, acho que não tem nada. Nossa, se tivesse, hein, Viano? Galera, é o seguinte. Isso aqui... Isso aqui, boto... É uma... É tipo assim, uma... Uma... Uma folha com um recado pra uma pessoa... Com o nome da pessoa e o endereço da pessoa. Não vou falar o nome. O nome não pode falar? É Neide, mas não fala que é Neide. Não era pra falar aquela dona Neide. Caramba. Ó, galera, então eu vou ler aqui. É basicamente um recado... É... Pra uma das pessoas que estavam lá... Internadas no manicômio. Ó, tá aqui, ó. Neide, estamos ansiosamente esperando a sua volta. Nossa família está muito feliz e ansiosa... Para o seu retorno em nossa casa. Tenho certeza que você já deve ter melhorado muito. Pois essa clínica é uma das melhores que existe. É... É... Mas só pra vocês saberem, está tudo bem com a gente. Só temos uma notícia ruim. A vovó veio a falecer. E aí, será que... Nossa, Guilherme... Será que não deram essa carta pra ela entregar e não deu tempo? Não deu tempo de chegar nela, né? Aí, tá aqui, ó. Ainda estamos morando na mesma casa quando retornar. Endereço. Aí... O endereço aqui embaixo. E a data ali? Tem a data? Entendi, a data. Dia dois do quatro de mil novecentos e setenta e seis. Caralho, é mais velha que eu, cara. Galera... Mano, vamos guardar isso aqui. E se não fosse esse... Quanto bagulho aí? Que? Se não fosse esse... Endereço? Endereço. Da gente? É, pra entregar. Pra ver como é que está. Se... Se ela chegou a sair da clínica, só no... Entendeu? É. Pra saber história mesmo, tá ligado? Tipo, se ela visse, ela saiu da clínica. Às vezes, essas pautas eram pra ser dela também. Mano, não sei. Vamos guardar esse papel. Vamos guardar essas coisas. Acho que é uma boa ideia. A médica era... Era higiênica, mano. Dá uma... Dá uma... Mano, calma. Tô bem sativo. Mano, e aí, Gu? Você aqui é o líder? Então... Eu acho que a gente deveria investigar mais daí, né? Ir na casa. Mano, eu acho que... Vai que o pessoal mora lá ainda. Hã? Vai que o pessoal dela mora lá ainda. Hã? Os parentesos. Pelo menos o filho, né? Então, eu também. Eu acho que é uma boa ideia, então. Vamos fazer isso. Vamos pegar esse endereço. Vamos colocar na internet. Vamos ir atrás. Vamos procurar. E... É isso aí, mano. Galera, é o seguinte. Então, era isso que tinha dentro da mala. Tá ligado? Da Neide. É basicamente, né? Essa aqui não era Neide. Essa aqui era enfermeira, né? A Neide era paciente. Então, mano. Vamos guardar as coisas aqui de volta. E é isso, galera. Se você quer que a gente vá atrás, que a gente vá na casa da... desse endereço, né? Da Neide, no caso. Que seria da Neide? Será? Então, será que tá... Porque a carta vai pra ela? Que é muito antiga, mano. É muito antigo esse endereço. Ah, mano. Mas a gente tem, hein, mano? Vamos colocar no Waze. Vamos colocar no Waze, no bagulho e... E a gente vê. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Tamo junto. É, não é isso que já falou aí. Neide tá morrendo. Neide não é. Vai na tua casa. Vamos lá. Vamos lá.